Meu nome é Ana Luíza, eu tenho 18 anos e represento o estado de Roraima. Poder representar o meu país em termos de beleza, cultura e inteligência é com certeza uma das minhas maiores conquistas e orgulhos que eu poderia ter. No meu tempo livre eu procuro estudar, já que o curso de arquitetura é muito puxado, então faço os trabalhos que eu não posso fazer em sala, fico com os meus amigos ou com a minha família. Eu acho que a parte mais bonita do meu corpo são as minhas sobrancelhas, eu gosto muito. O concurso que vai além da beleza, ele envolve cultura e conhecimento e abre muitas oportunidades para todas as candidatas. Com os meus próprios erros eu aprendi a ser uma pessoa melhor e com certeza não cometei-lo de novo.